Música Nossa, muito boa noite a você, telespectador da TV Câmara, estamos iniciando com mais uma edição do nosso programa de debate, nosso programa Direto ao Ponto. Olha, o nosso assunto de hoje é um assunto que trata diretamente do desenvolvimento do município de Erechim e de qualquer município do Brasil. Nós vamos falar sobre trânsito, esse tema que é um tema tão desafiador e que muitas vezes traz consequências para a vida da comunidade, mas a proposta do Direto ao Ponto de hoje é falar sobre ações integradas que estão sendo desenvolvidas pela Brigada Militar, em conjunto com o governo municipal, através da Secretaria Municipal de Segurança e Proteção Social. Então, durante o nosso programa de hoje vamos abordar diversos aspectos nesse sentido. Como convidados, do Direto ao Ponto, nós temos o Secretário Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, Décio Bicelli. Boa noite. Boa noite, Gleison. Boa noite, telespectadores. Boa noite, capitão. É um prazer retornar a este órgão e através do qual, então, externar as ações que estamos executando. Muito bem. Também conosco, comandante do Policiamento Ostensivo da Brigada Militar, o capitão André Conigones. Boa noite, capitão. Boa noite, boa noite, secretário Bicelli. Boa noite aos espectadores. É um prazer estar aqui divulgando o trabalho que a Brigada Militar está fazendo em prol da sociedade erechinense. Capitão, começo já pelo senhor para a gente falar um pouquinho sobre as operações que a Brigada Militar tem realizado aqui no município de Erechim. O que podemos dizer sobre essas ações, sabendo que muitas delas são em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança Pública através da Diretoria de Trânsito? Sim, a gente vem desenvolvendo há um bom tempo já uma parceria com o Departamento de Trânsito, subordinado à Secretaria Municipal de Segurança. Operações que visam um combate a motoristas alcoolizados conduzindo em via pública, também alguns excessos no volume de som que perturba moradores dos nossos bairros. E também, acredito, centro da cidade? Sim, dos bairros e centro da cidade. O bairro eu falo pelo Distrito Industrial, mas as principais ações são feitas na Avenida 7 de Setembro e na Maurício Cardoso. Ali se concentra os principais focos que a gente chama de perturbação do sossego. Que tipo de problemas vocês têm enfrentado, que a comunidade tem enfrentado, que a Brigada Militar tem atuado? Sim, a Maurício Cardoso, especificamente a parte acima do viaduto, é um local em que os moradores do bairro, do centro ali, Maurício Cardoso, reclamam bastante da perturbação provocada pelos usuários de alguns bares ou até mesmo da via pública. Que se concentram aí nos finais de tarde, final de semana e finais de tarde, ingerindo bebida alcoólica, fazendo algazara, por vezes depredando patrimônio público, veículos com som alto, ou produzindo infrações de trânsito, arancada brusca de pneus, de rapagem, esse tipo de coisa. Agora, capitão, o problema nesse caso, ele está, na sua visão, nos estabelecimentos ou naquelas pessoas que frequentam? O que fazer nesse caso? Não é problema do estabelecimento, o problema é do usuário. O estabelecimento, ele está aí oferecendo um serviço e o usuário do serviço é que, por vezes, extrapola e exagera, no consumo de bebida alcoólica ou nas ações que pratica depois de ingerir bebida alcoólica. O que a Brigada Militar pode fazer para coibir esse tipo de ação que atinge diretamente aqueles moradores que, porventura, não querem dormir, enfim, querem descansar? A Brigada Militar, ela já vem fazendo ações pontuais nesses locais, abordando quem se encontra no local para verificar, principalmente, o uso de drogas, alguma coisa ilícita nesse sentido. Aborda os condutores de veículo, visando verificar se eles não estão conduzindo embriagados. E também, obviamente, a presença da Brigada Militar inibe infrações de trânsito. Com certeza. O que a Brigada Militar tem encontrado, em especial nessa região, durante as operações? A gente tem encontrado usuários de droga. Usuários de droga. Usuários de droga. A gente tem abordado jovens portando entorpecentes. Tem encontrado bastante motoristas que estão guiando seus veículos alcoolizados. Veículos, que nem eu falei, com o som alto. Esse tipo de coisa a gente encontra no local. Muito bem. Secretário Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, Décio Viceli. A diretoria de trânsito, que faz parte da sua secretaria, também tem participado ativamente dessas operações. Que podemos falar desse trabalho, secretário? Perfeito. Na verdade, o capitão estava dizendo de locais onde há uma concentração, sobretudo de jovens. E por uma questão até cultural, diria, nós ao longo do tempo, desse período que estamos em Erechim, nós temos constatado que, ora, há uma concentração em determinado local, ora, no outro. E, na atualidade, nós temos, então, como local preferido para os jovens se concentrarem, os autos da Maurício e também a nossa área industrial. Então, nesses locais onde há uma concentração maior e, por conseguinte, existem excessos, digamos assim, com relação à condução dos veículos, ao consumo de bebida alcoólica, à perturbação do sossego aos moradores do entorno. E isso tem feito com que cidadãos nos procurem, ao governo municipal, buscando providências. E nós, diante disso, temos buscado parceria e, aqui, é bom dizer, temos tido uma integração fantástica com a Brigada Militar e com a Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, mas, sobretudo, com a Brigada Militar. E estamos atuando, então, no sentido de fazermos com que haja uma mudança de comportamento das pessoas e também reprimindo aquelas situações que se faz necessário. E é importante que essas ações sejam feitas de forma integrada e até porque, de regra, em sendo contestadas as pessoas ou abordadas, enfim, as suas ações sendo reprimidas, a tendência é que haja reações. E, por isso, é importante a participação de policiais militares que possuem equipamentos e armamentos também, que possam, então, fazer a defesa da sua integridade física e também dos agentes que estão, então, nessas atividades. Ou até mesmo, colaborando, secretário, a competência de cada órgão, né? Perfeito. A competência até porque nós temos infrações no tocante aos sons, digamos, com relação à legislação de trânsito. Nós temos acima de 80 decibéis na parte técnica a ser observada quanto à distância e tolerância, enfim. Mas o poder de polícia administrativa dos agentes de trânsito está no tocante às infrações de trânsito. Já a Brigada Militar, além de ter também base legal para atuar no tocante às infrações de trânsito, também atua nas questões de perturbação do sossego público, né? E, neste caso, a perturbação do sossego público, a meu ver, é muito subjetiva. Ou seja, o que significa perturbar alguém? O som pode estar em uma situação bem moderada, mas alguém pode se sentir lesado, né? O som do seu sossego ser prejudicado. Então, nesses casos há... E as ações, elas têm sido intensificadas e têm sido feitas várias autuações, né? Sempre que há eventos, nós tivemos aí, nas últimas, uma média de seis ou sete recolhimentos de veículos e até prisões, né? Por embriaguez. Por embriaguez. Por embriaguez. Isso, na opinião dos senhores, eu abro agora o debate para os senhores, isso, na opinião dos senhores, é um número considerado alto ou é ainda um número aceitável? Claro que o aceitável daqui a pouco seria zero, né? Sim. O ideal seria zero. O ideal seria zero. Mas, considerando, né, fazendo alguns comparativos com cidades do mesmo porte, Capitão, isso é um número... Que tipo de número é esse? Para uma cidade que tem a cultura que tem Erixim, né, bem desenvolvida, é um número... Eu considero um número alto, né? A gente tem, assim, eu trouxe aqui números deste ano, né, e analisando os números, nós começamos o ano com janeiro, cinco autuações por embriaguez. Fevereiro já foram doze, claro que são meses quentes e que as pessoas vão para a rua, procuram bares para se divertir, para aproveitar, né, já foram doze autuações. Mas sempre essas autuações conseguem, vocês conseguem mencionar se são sempre no período da noite ou já à tarde? Sim, a maioria delas é no período da noite, a partir das vinte e duas horas. E finais de semana específicamente? Finais de semana, com certeza. Mas não quer dizer que durante a semana a gente não tenha, mas é um número menor, né? E agora, finalizando o mês de outubro, né, partindo lá de cinco no mês de janeiro para o mês de outubro com trinta e cinco. Isso se deve à intensificação das operações? Também, também. Mas você vê que o período do inverno, em que não havia calor, as pessoas mais recolhidas das suas residências, o número diminuiu. E agora estamos apenas no começo do verão e já temos esse alto índice de flagrantes, né? Trinta e cinco no mês de outubro. E veja que, em função até do nosso Código de Processo Penal, facultar a nós, cidadãos brasileiros, o direito de não apresentarmos provas contra nós, em várias situações, e eu creio que também com relação à embriaguez, os cidadãos, eles sendo abordados, eles terão o direito, então, de não se submeter, de recusar, de submeter-se ao teste do Bafon. E nesse assunto eu gostaria que os senhores prestassem um esclarecimento muito pontual a quem está nos assistindo. Hoje, se um cidadão se depara com uma operação, ele é abordado e é convidado, então, a fazer o teste do etilômetro, né? Que é aquele teste que mede o índice de álcool no sangue. Perfeito. Se ele não quiser fazer? Bem, como eu citei, nós não somos obrigados a apresentarmos provas contra si, como se estabelece o Código Cidadão Brasileiro, não é obrigado a apresentar provas contra si. Então, nós, com relação a isso, isso é recente, é deste ano, nós temos uma resolução do Conselho Estadual de Trânsito, que é quem normatiza, digamos assim, o trânsito, obviamente, seguindo aquilo que o Conselho Estadual de Trânsito estabelece, no Rio Grande do Sul, né? Então, essa resolução estabelece o quê? Quem, havendo a recusa do cidadão, condutor, em se submeter ao teste do bafômetro, ele terá, também, o seu veículo autuado, cuja pena, ela pode chegar a R$ 957,20 e R$ 69,00, digo, de multa. De multa. Ter a sua habilitação recolhida por 24 horas, então, veja, veja o transtorno. Além da penalidade administrativa ser severa, ele ainda terá que providenciar num condutor habilitado para retirar do seu veículo e terá a sua habilitação recolhida por 24 horas. Mas essa não é a mesma pena para quem, quando executa o teste, acaba se identificando que ele consumiu algo? Sim, é a mesma pena. Foi essa a novidade que a norma trouxe, né? Porque, em situações anteriores, em havendo fundadas suspeitas, ou seja, flagrância, digo, flagrantes demonstrações, né? De que havia uma probabilidade de multa de embriaguez. O doutor está aparentemente bêbado. Isso, apresenta sintomas. E visíveis sintomas de embriaguez, né? Então, neste caso, também, a prova testemunhal, ela pode ser aceita, o exame clínico, o bafômetro. Então, mas além da questão administrativa, existe também o crime, né? A questão da responsabilidade na esfera penal. Acima de 6 decigramas, né, Capitão? Nossa, há também, então, o fato típico e o jurídico. Mas, neste caso, mesmo ele não fazendo, existe o crime? Neste caso, não há o crime, apenas a questão administrativa. Então, essa é o diferencial. Mas, é um fato novo que vai fazer com que o condutor, ele pense muito bem antes de ingerir bebida autórica. Na verdade, senhor, isso ia acontecer cedo ou tarde, né? Porque estava se vindo uma onda, né, de, não, eu não sou obrigado a apresentar prova contra mim mesmo, então, eu não vou fazer, não sou obrigado, e aí... E a tendência é que essa lei, ela se torne ainda mais severa, né? A tendência é que venha aí mais uma modificação e que se torne obrigatório a fazer o teste com o etilômetro. Já existem estudos e propostas de mudança nessa lei. Seria, em breve, então, o teste do etilômetro vai ser como você ser abordado e ser obrigado a mostrar os documentos e a orientação. Sim, sim. Muito bem. Mais ou menos isso. Senhores, vamos fazer um rápido intervalo. E a você, telespectador, que está nos acompanhando nessa edição do Direto ao Ponto, estamos debatendo as questões relacionadas a trânsito aqui no município de Erechim, as questões também relacionadas à operação do sossego, enfim, uma série de informações. E, olha, já nesse primeiro bloco, como você pode acompanhar, essa questão do bafômetro é uma questão muito pontual e que você deve saber, acompanhe mais aqui do Direto ao Ponto, que você vai ficar sabendo. Mas, hoje, se você não quiser fazer o teste do bafômetro, mesmo assim, você vai sofrer sanções administrativas, como multa, recolhimento do seu veículo e recolhimento da sua habilitação por até 24 horas. Por isso, se beber, não dirije. Vamos para um rápido intervalo. Já voltamos com mais Direto ao Ponto. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Esta é a sala da presidência. E é aqui que o presidente do Poder Legislativo de Erechim despacha com assessores, efetua reuniões com outros parlamentares e também com entidades do município. Aqui ao lado, nós temos a galeria dos ex-presidentes. Um espaço criado para homenagear todos aqueles que um dia ocuparam o mais alto cargo do Poder Legislativo de Erechim. Nós estamos no coração do Poder Legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos, moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do Poder Legislativo ou Executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Estamos de volta com o programa Direto ao Ponto. Eu quero só fazer uma retificação aqui da informação que eu passei no final do primeiro bloco com relação ao teste do bafômetro. Pela nova legislação, pela essa mudança que houve, o que ocorre hoje? Se você se recusar a fazer o teste do bafômetro, você automaticamente vai ser autuado administrativamente, então você vai ter uma multa. A sua CNH é recolhida por 24 horas. No mínimo. No mínimo, 24 horas. E aí você também pode ter o seu veículo recolhido. Quando que esse veículo não é recolhido? Se você apresentar um condutor que fizer o teste do bafômetro e ficar comprovado que ele não está alcoolizado. Aí sim, daí não é recolhido. Caso contrário, se você tiver com mais alguém a apresentar, essa pessoa também vai ser obrigada a fazer o teste do bafômetro. Então, para você ver que a lei, ela mudou, ela está muito mais severa e por isso a questão da conscientização. Como a gente sempre diz, aquele clichê é batido, mas nunca é tarde para repetir. Se beber, não dirije. Secretário, Odessio Viceli tem informações aqui sobre a questão do álcool no volante. Perfeito. Se me permite, antes de citarmos aí os efeitos do álcool no organismo das pessoas, eu gostaria também de complementar, tocando as penalidades que nós estávamos debatendo anteriormente. Além das citadas, é bom frisar que nós temos também a possibilidade legal da suspensão do direito de dirigir. Então, eu vejo que além da multa, no caso da Embriaguez, de R$ 957,69, nós temos também a instauração do processo administrativo para responder o qual haverá o direito do contraditório da ampla defesa, a pessoa, também haverá a possibilidade da suspensão que, neste caso, com a mudança da lei, com o advento da lei seca, deverá ser, então, de 12 meses. Ou seja, o cidadão vai ter o direito a defender-se, mas, concluído o processo administrativo, então, será aplicada a penalidade, existindo provas, de 12 meses. E, para obter novamente a habilitação, ele terá que se submeter, então, a um curso de reciclagem, de 30 horas de aula teórica e, também, os testes teóricos e, às vezes, até práticos, para reaver, então, a sua habilitação. É um dano tremendo. É, tem que pensar muito bem. Complementando, secretário, eu tenho notícias de que o DETRAN já está aplicando essa penalidade. Perfeito. Os primeiros condutores flagrados, conduzindo embriagados, já estão sofrendo essa penalidade. Até a lei seca era de um mês a um ano. De regra, eram quatro meses. A suspensão. De regra, no caso da embriaguez. A partir de então, são 12 meses estabelecidos pela legislação e já existe, como diz o capitão, cidadãos que já estão sendo punidos desta forma. E, mais, se nesse período for encontrado dirigindo, haverá um outro processo administrativo visando a cassação da habilitação. Ou seja, ele vai perder a sua habilitação, vai ter que aguardar 24 meses para fazer todo o processo novamente. Além de responder a um processo que a gente chama de termo circunstanciado pela violação da suspensão do direito de dirigir. Perfeito. Cara, resumindo, a pessoa vai se incomodar muito. E mais, vou lhe dizer o seguinte, eu acho que ainda é branda, porque o dano causado por um motorista embriagado que se envolve em um incidente... Para uma família, para uma família que perde o ente querido, não tem preço. Isso é pouco. E havia uma cultura de que o cidadão insistia em entregar a habilitação quando notificado pelo órgão executivo estadual de trânsito, entregaram o centro de formação de condutores e, a partir daí, iniciaram o período de suspensão. Mas, houve uma mudança também estabelecida pelo Conselho Estadual de Trânsito. E a brigada militar está, então, recebendo, através de um convênio, de um acordo, está recebendo, então, as notificações, os endereços, está fazendo a entrega. E também, se o cidadão não entregar, há também um crime de desobediência. É a mesma coisa que o cidadão se negar a entregar um documento do veículo, a habilitação, que nós falamos no primeiro bloco, né? Exato. Se abordar, primeira coisa, sim. Na esfera administrativa. Habilitação e documento do veículo. Mesma coisa. Mas esse é das obediências na esfera penal. Na esfera penal. Sim, é um crime. É um crime. Então, há mais... Aquilo que eu citei anteriormente, né? Muito cuidado, né? Há uma série de transtornos que poderão advir de um ato impensado. Agora, por favor. Correlação ao... O porquê dessa civilidade, com relação ao consumo de bebida da cópia? Até porque estudos e especialistas apontam os efeitos do álcool no nosso organismo. O que acaba ocorrendo? Uma baixa qualidade de julgamento, o cidadão não vai ter noção do perigo. Para ele tudo fica fácil, ele vai chegar, não vai ter cruzamento, ele não vai... Todo mundo vira piloto. O espírito crítico deixa de existir, ou então é diminuído de forma drástica, né? O raciocínio, ele passa a ser lento, né? Uma visão pode até ficar distorcida, ele pode daqui a pouco enxergar dois veículos na frente, que ele no meio e acaba batendo no veículo, porque existe apenas um, né? Os reflexos, né? Então, a falta de concentração, né? São todas essas reações aí que trazem, que fazem com que ocorram, então, os acidentes, né? Eu acho que, senhor, existe uma questão que acho que só quem passou pela perda de uma pessoa próxima, uma pessoa querida, sabe o tamanho e a dimensão que é o álcool no trânsito. Claro, os senhores como autoridades que trabalham diretamente, mas quem de fato passou por uma experiência assim, eu acredito que deve concordar e muito, e aí concorda com o senhor, capitão Cunigones, que é a lei em Nebrando, né? Porque você perdeu uma pessoa, né? Sim, é uma responsabilidade de alguém, é uma dor tremenda. É uma situação bem diferente de, comparando, né? Mas comparando, você perdeu um familiar já com uma certa idade, idade avançada, enfermo que está no hospital, um acidente de trânsito, e ainda mais provocado por um condutor que estava embriagado, ele vai tirar esse familiar. A doença daqui a pouco é uma preparação para a família, né? A gente já vai se preparando, né? E tal, para essa perda. Agora, a perda é drástica. Sabe, você está com a pessoa aqui, daqui a pouco a pessoa está atravessando a ua e... É arrancado do seio da família, a pessoa. Então, a dor é... O sofrimento da vítima, dos familiares, e também há de se considerar os investimentos que se fazem necessários pelos órgãos públicos, né? Sim, com certeza. Não há um acidente, né? Com certeza. Tudo um somatório aí das... Agora, a nível de Erechim, senhores, as operações que vocês estão fazendo, os números aí já cresceram vertiginosamente, e eu pergunto aos senhores, vamos ver essas ações acontecerem cada vez mais, eu pelo menos tenho visto, obrigado, militar, diretoria de trânsito, cada vez mais presentes, fazendo essas fiscalizações, né? O que podemos dizer daqui para adiante? Vai se continuar? Vai se intensificar? Com certeza. Está na pauta de serviços que a Brigada Militar vem prestando e continuará prestando, né? A nossa integração com a diretoria de trânsito, através da Secretaria de Segurança Pública, ela vai continuar. É uma parceria que deu certo, né? E é uma maneira da gente combater esses males que assolam a sociedade. Tanto a perturbação do sossego, como até mesmo acidentes de trânsito e outras... O senhor fala em perturbação do sossego, essas ações que os senhores têm realizado, né? Com vista a coibir esse tipo de problema, em especial lá nos autos da Maurício. Isso tem dado resultado? Os próprios moradores têm percebido esses resultados? Ou as reclamações continuam ainda muito intensas? Tem. Existem bastantes reclamações, mas ultimamente a gente tem recebido alguns elogios. Ainda são tímidos, mas a gente tem recebido elogios. É um problema, naquele local da cidade é um problema, não vou dizer sério, mas é um problema. Quando vir a noite, que vem a madrugada, qualquer barulho, mesmo que ele não alcance os decibéis que são previstos em lei, ele já incomoda. Então, existem muitas pessoas que ficam sentadas naqueles bancos ali, existentes nos canteiros centrais, ingerindo bebida alcoólica e conversando entre si. Vez por outra, alguns gritam, gargalhadas em volume alto. E isso, eu mesmo constatei, durante as operações que a gente faz ali, isso ecoa longe, né? E com certeza incomoda os... E aí, tem que fazer o quê? Pois é. O cidadão lhe dar risada? É um tipo de conduta que é difícil de repreender, porque é via pública, não está cometendo nenhum ilícito grave. E conta se existe o direito de ir e vir das pessoas, né? E outro problema que a gente esbara é na vontade da pessoa que está se sentindo ofendida em fazer o registro do fato. Nós precisamos que haja uma vítima da perturbação para podermos fazer o registro. Não basta a pessoa ligar para o 190... Eles já estão dando risada na frente da minha casa. Até a secretaria... Mas não quero me identificar. Não quero me manter, não quero problemas. Até a secretaria está recebendo ligações nesse sentido, né? Também. Mas não adianta ligar para os órgãos de segurança pública e não querer se identificar, não querer dar seu nome, não querer aparecer por medo de represária ou porque depois vai ter que dar um depoimento na justiça. O órgão de segurança, ele fica de mãos atadas nesse sentido. Agora, secretário, eu não sei se o senhor tem essa informação, mas eu... Você perceber que ali também estão sendo instalados dispositivos de iluminação ali, né? Perfeito. Nós, por algumas oportunidades, recebemos alguns moradores daquele local. Existe também uma associação sendo já recentemente criada na Rua Polônia. E o que o Poder Público tem adotado com relação ao local? Há uma melhora na iluminação. Então, nós estamos também verificando a possibilidade de instalarmos uma câmara de vinte e montanamento. Já fizemos contato com o comando do Obrigado, o Major Ricardo, o Major Pacheco, o Capitão Conigones. E estamos vendo da possibilidade, quantos recursos, já para este ano, ainda instalarmos uma câmara que vai. Vamos dar uma demonstração e vai auxiliar, eu creio, as ações dos órgãos policiais e também do nosso órgão executivo municipal de trânsito. E é o que, no momento, nós podemos fazer. Como disse o Capitão, até trata-se de um local público. Há o direito de ir e vir. Há situações que, em tese, não é algo ilícito, mas as pessoas se sentem lesadas em questão da subjetividade, inclusive do sossego. Eu tenho que dizer que, talvez alguns telespectadores podem até ficar chateados comigo, mas isso é inerente ao desenvolvimento, ao crescimento da população. Quanto mais gente você tem, mais problemas você vai ter, mais barulho você vai ter. Então, infelizmente, é o ônus do desenvolvimento e do crescimento. Com certeza, esses problemas nós não tínhamos há 10, 15 anos atrás, uma população muito menor. Número de veículos. Número de veículos. Hoje, já ficamos beirando 60 mil veículos. 55.725, dados de setembro, do Departamento Nacional de Trânsito. A média de 300 veículos, mesmo, nós temos registrados em Erechim. Fora aqueles que circulam na região. Que vêm de municípios próximos. Então, veja que nós somos o 15º município, tenho dito outras oportunidades, do Organsu, em número de veículos registrados. Nós temos uma média de 2010, tivemos 1.700, aproximadamente, 1.700 novos condutores que obtiveram, então, a habilitação, que é uma permissão do Estado para nós regerirmos veículos. E esse somatório todo deve ser feito quando se trata de analisar dados estatísticos. As dimensões das ruas. É isso, nós tivemos, após termos assumido o governo, são quase 10 mil veículos novos, circulando, registrados em Erechim, e o espaço, as vias de preferência dos usuários, continuam as mesmas. O que nós temos feito e isso tem sido observado? Verificado onde há acidentes em locais pontuais e temos adotado, estamos fazendo adaptações ou melhorias no sentido de reduzir o número de acidentes. Com certeza. Senhores, quero agradecer, então, a presença, nosso comandante de policiamento ostensivo da Brigada Militar, capitão André Conigones, obrigado por o senhor ter vindo, ter feito esses esclarecimentos. A nós, da TV Câmara, e, claro, aos telespectadores. E o que agradeço o espaço destinado à Brigada Militar para ela demonstrar o serviço que ela vem prestando à comunidade. Muito bem. Secretário Désio Viceli, mais uma vez, obrigado, senhor, por vir aqui conversar com a gente. É sempre importante a participação. Obrigado, Militar, Secretaria, para dizer o que está sendo feito e os números que estão sendo apresentados. Nós que agradecemos, Leison, agradecer também ao capitão Conigones por nos dar o prazer de estarmos, então, neste debate e dizer aqui de público, dos nossos agradecimentos em nome do governo municipal, a Brigada Militar, capitão, por ter estado conosco nessas ações. Nós temos como meta a integração, porque é fundamental, e os resultados estão aparecendo, são positivos. E o espaço, mais uma vez, amigos, por nos considerar, então, esse privilégio de estar aqui. Estamos à disposição. Gente, nós estamos encerrando mais uma edição do nosso programa Direto ao Ponto. Perceba a importância que teve todas as informações em especial para você, que daqui um pouco gosta de sair, se divertir no final de semana. Pense muito bem sobre o uso de bebidas alcoólicas. A legislação está cada vez mais severa. Então, para evitar problemas para você, para a sua família, se beber, não dirije. Hoje nós ficamos por aqui. Grande abraço e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri